Olá pessoal, Kaique e Sivinha de Ster. Quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Vou prova das equipes na Ilha Record 2. Prova das equipes de hoje teve dois comandantes. Ster foi o comandante da equipe ametista. Fábio foi o comandante da equipe esmeralda. A equipe ametista já estava desfalcada por ter um explorador a menos. Além disso, a equipe ametista tinha três sacos a mais. Ster no último desafio da sobrevivência, em que ela participou em dupla com Rafael, fez corpo mole e a todo momento não quis ajudar para que os dois não fossem para o exílio. Isso porque ela queria a todo momento que Naka ganhasse a prova. Rafael fez a prova da sobrevivência praticamente sozinho. E mesmo assim conseguiu vencer. Mas Kaique, ao descobrir tudo o que ela tinha feito nessa prova, ficou bem irritado e prometeu vingança. Não só ele, mas Bruno e Rafael. Eles fizeram um acordo entre eles, um combinado, em que se eles participassem de alguma prova com Ster, eles iriam se vingar e fazer o corpo mole, o mesmo que ela já tinha feito no desafio da sobrevivência. Kaique, mesmo sabendo que poderia fazer o time de Ster perder, ele fez a mesma coisa que ela e a todo momento fez corpo mole na prova. Inclusive, ela que fez isso, disse que o que ele fez foi muito feio e que o público não ia gostar jamais dessa atitude dele. Mas, na verdade, ele fez apenas o que ela já tinha feito antes. Esse corpo mole de Kaique ajudou e contribuiu para que a equipe de Ster ametista perdesse a prova das equipes de hoje. O exílio ficou bem ligadinho assistindo tudo e achando muita graça porque a Ster tinha feito a mesma coisa. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da atitude de Kaique. Se gostou, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.